Exato. E aí, fala assim, então tá, vou te passar a metilfolato. Tá, você acabou de falar. E a metilcobalamina? E o pretoxalcintrosfato? E o selênio? E como é que eu vou fazer a glutationa? Eu preciso de selênio. Eu preciso de selênio. Como é que eu vou fazer as peróxidas mutadas? Eu preciso de zinco. Como é que você vai utilizar trabalhar com o coquigênese? Você precisa de vitamina D e de melatonina. Então, assim, é tanta coisa acontecendo, é tanta informação que eu acho surreal a gente simplificar isso, tentando falar, não, não, vai tomar ácido fólico três meses antes e agora já a gente não, ácido fólico só 30 dias antes resolver o problema, 400 microgramas. Eu não sei o que é pior na vida, na verdade. Talvez seja até melhor fazer isso. Você falou de uma coisa... Eu absorvo esse ácido fólico, tá no ar. O que tá acontecendo é... Alterações de metileno tetra, olha que interessante, você tá falando de metilfolato, né? Mas alterações de metileno tetra tem a ver com destoxificação. Olha o quanto você tava intoxicada, você produzia pouca mentadiona, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam, pra quem tá escutando a gente aqui, como essas coisas são interligadas. A gente não consegue... Não é a deficiência do metilfolato, é a deficiência do metilfolato diante de uma variante genética da NTHFR, diante de uma deficiência relacionada a isso, diante de uma exposição ambiental. É a sucessão de eventos que culmina com a clínica do espectro autista. Você falou mais duas coisas que eu queria chamar atenção durante a gestação, que eu acho que são importantes, que a gente já tá 47 minutos falando. Deus me livre. Ferro, deficiência de ferro é importantíssima. As pessoas têm medo de ferro, prestem atenção. Deficiência de ferro no terceiro trimestre aumenta em cinco vezes a chance de um diagnóstico de espectro autista numa criança com dois anos de idade. Então, deficiência de ferro tem, deve e é obrigação ser corrigida. Prestem atenção, eu falo de ferro o tempo inteiro nesse perfil também. Um dos minerais mais importantes, é importante pra mitocôndria, pra produção hormonal, importante pra oxigenação cerebral. A gente esquece que o ferro vai carregar oxigênio. Então, eu preciso de uma boa vascularização desse cérebro. Isso é muito importante. E você falou de uma outra coisa que você falou sobre ganho de peso. Você teve diabetes na gestação? Porque diabetes na gestação também tem relação com isso. Você fala um pouquinho a respeito desse assunto. Eu tive diabetes gestacional, mas não precisei usar medicação. Então, eu já usava a metformina antes, porque eu tenho síndrome do ovário policisco. Então, eu já fazia o uso de metformina. Mas, eu consegui diminuir um pouco do meu ganho de peso no final. Mas, mesmo assim, eu já estava com hipotiroidismo, já estava tudo descontrolado. Então, o meu ganho de peso foi absurdo. Ou seja, eu estava muito inflamada. Eu estava carregando um peso... Eu não aguentava mais estar grávida. Você tem noção? Pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais. E meu filho também acabou sendo parto cesárea. Outro erro que eu cometi, porque eu não esperei entrar em trabalho de parto, porque o meu marido estava embarcado. E eu queria que ele estivesse aqui. Então, eu tinha medo de entrar em trabalho de parto e ele estar embarcado. Hoje em dia, eu por aqui... Cidade, né? Eu ia estar... Eu ia parir em casa, mas eu ia parir de qualquer jeito. Mas acabei, a gente vai cometendo esses erros e isso acabou tudo acontecendo. Um outro erro também foi eu ter... Eu ter ido para... Sem me preparar para a cirurgia também. Então, eu não me preparei para a cirurgia. Eu tive uma queda de pressão muito alta na hora da cirurgia. Tive aqueles vômitos. Horrível. Minha minha pós-cirústica, então, foi terrível. E não faria esse erro do jeito. Legal. O que mais a gente vai falar? O que mais você botou no seu roteiro que a gente não cobriu? Ai, meu Deus, que medo. Tem muita coisa ainda. Muita pergunta. Eu fiz uma figurinha lá nos meus stories e eu fiz uma compilação que depois eu vou até publicar nos meus stories sobre o que as mães perguntaram. Então, os assuntos mais pedidos foram a saúde da mãe interfere. Sim, a gente já falou aqui na live que a saúde da mãe interfere tanto nutricionalmente atentas para o ferro, ômega 3, vitamina D, zinco, magnésio, cálcio, selênio. Investigação de muitas mães com tirotis do Hashimoto. Ativa. Ativa. Retocolito ser ativa, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal. Então, a gente já sabe que o intestino é o grande fogaréu de inflamação do corpo inteiro. Então, essa mãe tem que ser investigada como tal para ver se ela tem alguma doença inflamatória intestinal. Perfeito. Além disso, a idade da mãe, sim, interfere. Quanto mais a gente vai ficando velha, gente, a gente vai entrando mais com os pacientes dos diários e o nosso corpo vai ficando mais cataricado. Eu queria que vocês parassem agora e refletissem e pensem no seu filho, seu filho autista. O seu filho autista, a metade dele já esteve na barriga da sua mãe. Sabia? Porque a menina A menina Quando ela é gerada Todos os óculos dela Até ela entrar na menopausa Já tá no bebezinho Então tudo que a sua avó A avó do seu filho autista Fez, já começou a influenciar Na vida dele Então pra vocês entenderem que não é simples Não é assim de uma hora pra outra Então a saúde, a idade, tudo importa O que você fez Desde você, na adolescência Criança e tudo mais Isso importa, porque metade do seu filho Tá lá Metade Se eu tiver um filho um dia ainda Outro filho, metade dele ainda tá aqui Então A mulher é uma coisa tão linda E maravilhosa Não é igual os homens que botam pra fora todo dia Quando eles querem, não A gente guarda São os nossos preciosos Igual procurando o Nemo Lembra do filme Procromo, né Aqueles óvulizinhos São os nossos filhos Então Então A idade influencia A saúde da materna Influencia Do pai também Influencia E Outra coisa Eu falei Vou fazer só um parênteses Posso interromper Só um parênteses, Shelly Eu falei Eu fiz uma live sobre isso Acho que tem mais cinco semanas atrás E eu falei sobre isso Eu falei Não, não, não Se você não se preocupa com isso Se preocupa com a sua neta Se preocupa com a sua neta Que tá dentro de você Durante a sua gestação Você tem que se preocupar Se você Não faça por você Se isso não é Se fazer por você Eu fico arrepiada falando isso Porque vocês não tem noção do poder Que uma mulher Uma mulher saudável tem Vocês não tem ideia Do poder que uma mulher saudável tem Porque o que a gente vê hoje Eu fico emocionada Ah, meu Deus Porque o que a gente vê hoje É, na verdade A consequência de uma série de erros Porque a gente não tá falando As mulheres não tão compartilhando, gente A gente tá falando dessa live aqui Cara, a gente tem que compartilhar a informação A gente tem que falar sobre isso A gente tem que, sabe Passar essas informações pras pessoas Você tem que usar Você tem que usar os suplementos Antes de engravidar Você tem que fazer atividade física Não é certo Não adianta Eu não posso passar a mão na sua cabeça Não é certo você ganhar Trinta quilos Durante a sua gestação Não é Não tem como eu permitir Que isso aconteça E a gente não pode deixar Que isso aconteça Porque a saúde É o Matheus Detiel É o meu Pedro É a minha Júlia São os meus netos Que não tão aqui ainda São eles que vão passar Porque a nossa geração, gente Não é a geração que tem problema, tá? Não é O Matheus Da Tiele Vai ter dificuldades Pra ter comunicação O meu filho Vai ter dificuldade Pra ter netos A minha filha Vai ter dificuldades Pra ter netos Se a gente não tomar uma consciência Hoje Tiele Qual é a proporção Que a gente vai ter De crianças com espectro autista Em 2050 Não é 1 pra 20 Ou 1 pra 50 Não é um negócio assim? Em 2025 Já está se falando Em 1 pra 25 Em 2050 1 pra 1 Olha Vocês tem noção Do que é isso? É Vocês tem noção Do impacto Que é isso? Então assim Não é brincadeira Uma mulher engravidar A gente não quer Que ninguém tenha culpa não Pelo contrário Falei pra vocês É imandade Você viu uma mulher? Não fica empurrando pão Pra essa mulher não Não fica empurrando pão Pra essa mulher comer Não fica dizendo pra ela Que é só mais uma tacinha Que ela vai tomar Que é só mais um copinho Que ela pode tomar Que não tem problema nenhum Ela comer açúcar Que ela tá grávida Ela pode comer por dois É nossa responsabilidade Fazer isso A gente tem que parar Com esse negócio, gente Que isso não tá certo Isso não tá certo Ao invés de estar fazendo Barulho por causa de coronavírus A gente tá fazendo barulho Por causa de altinho Por causa da epigenética Eu vou fazer coronavírus Que aí eu vou ficar brava Por causa de coronavírus Ao invés de estar cometendo As famílias aí Ninguém fala O impacto econômico De uma criança autista Exato 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 Então assim Achei lindo Você falar sobre isso Continua Continua Eu fico muito emocionada Me perdoem Que eu fiz uma pausa Ah, adoro Você funciona muito na pele Adoro Então, ó Se preparar Quanto tempo se preparar Antes na gestação Por isso que a gente Tá falando Hoje Agora Já devia ter se preparado Preparar uma passada Quando nasceu Prepara a sua filha Hoje A sua filha Tem que estar preparada Hoje Para poder Engevidar No futuro A menina que tá comendo Hoje Que tá menstruando Aos oito anos de idade Isso não tá certo, tá? A menina tá menstruando Aos oito anos de idade Com símbolo de ovário Polifísico Aos doze anos Tomando anticoncepcional Ela devia ter sido preparada Antes Exato Ó Infecções É muito comum Você sabe melhor do que eu Bruna As mães Muita infecção Urinária Tomando muito antibiótico Aí já começa A esculhambar Toda a microbiota Intestinal da mãe Então Mães tomando antibiótico Durante a gestação Também é um outro fator Também que pode ajudar A alterar essa microbiota E alterando essa microbiota Vai estar alterando Automaticamente O bebê também Porque o bebê Não é inócuo Né? Exato Exato E o fígado também Não tem capacidade De metabolizar antibiótico Olha só Olha só Já começa a atacar tudo Alergias alimentares Isso é muito importante Dois parâmetros Dois parâmetros